Música Queridos, primeiro de julho Quase oito horas da manhã Oito e sete já da manhã Mês novo Começando agora Novas expectativas Tô aqui já Dando um bordejo Já de manhã cedo Então tô me dirigindo a Virgílio Aqui Seu Gerson Dia lindo, maravilhoso Frio, frio Mas lindo Preto Tá fazendo aí, preto Vem Tá, turma Segunda Oito e sete da manhã Adelino Machado de Souza Com a Virgílio Eu já Pus as minhas botas Porque eu não sei como é que tá lá pro outro lado Então a gente vai dar uma volta pra lá Vou Colocar a luz a par Dessas altas Eu Já de arrancada aqui Já posso ver que Posso ver que a lagoa não baixou, né E sim ela É que assim, eu não sei se vai caber Dia lindo, 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 lindo Já de arrancada já falo pra vocês aqui Que a gente tinha esses bags aqui, ó Esses aqui Esses canos aqui Todos eles Amostra E aí, velho Bom dia Bom dia Como é que tá a situação pra lá? Tinha uma aguinha Aguinha? Mais que ontem? Mais que ontem Olha aí Então tá Muito obrigado, meu amigo Então aqui eu andava ontem por cima desses canos, ó Hoje a gente já não consegue mais Dia lindo Olha aí Como vocês podem ver Eu tô com um saco de ração Esse cano aí já foi Tô com um saco de ração pra trazer Que já tá dado Já ganhei E eu não consigo Ir buscar Vamos 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 dar uma volta comigo agora aqui A gente já tá vendo a beira da praia A gente já sabe que lá E a gente dá uma Um bordejo Lá pro fundo do arroio Fazer aquela via sacra que eu fiz ontem Porém mais objetiva, né? É muito louco Vou mostrar pra vocês aqui, ó Toda vez que eu Ligo esse telefone E faço os registros Eu filmo As orelhinhas do barco ali E olha aqui como é que tá As orelhinhas do barco, ó Olha aí, ó Ele vinha aparecendo Mas agora Já tá quase Tapado de novo Hoje o pessoal Tava marcado já Pra dar início As reformas, né? E É o que Os veículos de comunicações Aqui de Arambaré Né? Se vocês pegar aí As fontes de pesquisas Que vocês Né? Estão que hoje em dia Primeiro A revolução ia começar Mas eu acredito que Tem muito baile ainda Vamos Vamos ver Vou mostrar pra vocês A passarela Que vai ser construída A passarela Que será construída É aquela Que as São aquelas Que tem Os barquinhos Embaixo E as passarelas Em cima, né? Como é que é o nome Daquilo? Enfim Elas são montadas Os blocos, né? Em cima dos barcos Em cima de Caíque Em cima de Caíco Bom, é a padrão Que o exército monta aí Que vocês já estão Acostumados de ver Nos jornais aí São Bom dia Como é que tu está? Tudo bom? Não, tá bom Não, tá bom E agora me fugiu Aqui As palavras É uma passarela estreita É uma passarela Onde a gente Terá que atravessar ela Segundo Os entendidos De colete Então Eu não vou dar uma de peru E morrer de véspera Ficar Ficar Imaginando coisa Me enfraquecendo Então Vamos deixar acontecer Vamos deixar As coisas Tomarem a visão Então Então assim Arroio vem primeiro Aqui Botando essa aguinha Aqui Olha aqui Essa é a primeira água As águas Nas laterais Das ruas Né Então Ele começa Minando aqui Então ele joga Tira E vem Devagarinho Ele vem minando Essa água aqui De ontem Pra cá Ela se manteve Eu vou te dizer Coisa não é fácil Coisa não é que suco Outra água Bom dia, senhores. Tudo bom? Aqui também se manteve. Aqui. 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 Os flutuadores. Os flutuadores e os painéis montados. Então tá. Senhores, muito obrigado, viu? Bom dia. Bom dia. Tudo bom, queridos? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, como vai você? Tudo bem? Tudo bem também. Bom dia. Bom dia, turma. Tudo bom? E aí, chefe? Tudo certo? Bom dia, turma. Tudo bom, queridos? Tá bom. De um lado da ponte fixado ali, mas é isso aqui, ó. Então, isso aqui é um flutuador, ó. Aqui os flutuadores, os painéis, né? As pranchas, são essas aqui, ó. Então, a largura, eu creio que seja menos de meio metro, né? Ou seja, uns 40, 50 centímetros. Ou seja... Bom dia. Como vai? Tudo bem? Pode me falar um pouco dessa passarela? Ah, eu posso ficar sem. Eu queria pedir a atenção, hein? Tá, mas então tá bom. A gente tá vendo os flutuadores aqui. Esses painéis aqui vão ser montados em cima deles a cada tantos metros, né? Vai um flutuador desse. Então, tá bom. Obrigado, viu? Passa de colete daí, né? Sim. Tá. Os coletes é vocês que vão fornecer? Sim. Tá. Então, tá bom. Então, flutuadores, pranchas, colete, um por vez. É, essa aí vai ser a jogada. Então, aqui. Essa turma já tá vivendo de novo. Apesar que não tem mais ninguém aqui, né? Já foram todos embora. Fernando mora ali. Tá na aspa do touro. Quero ver esses flutuadores aguentar essa correnteza. Vamos ver. Que coisa. Então, ó. Lá pro fundo, lá, muita água. Então, turma, fazendo uma apanhada aí geral da nossa volta. Lagoa subiu, arroz subiu. Como vocês podem ver, tá botando água aqui na avenida, na rua, né? Que liga a ponte. Aqui desse lado, ela tá mais disposta à água do que lá do outro lado, né? Do lado do Caramuru. Notei uma resiliência do pessoal do exército em dar... Não é qualquer um que pode dar as informações. Um me deu de boa, assim, meio tímido, mas falou um pouco por cima de como vai ser feito. O outro moço ali já teve que perguntar pra um supervisor dele. Meu amigo, bom dia. Bom dia. Deus abençoe. Amém. Tamo junto. Viu como tá gelada as minhas mãozinhas? Tá, tá. Eu tava tomando banho. Tava tomando banho. Ah, que júri. Fui buscar meu sabonete lá no pontal, lá no farol. Fui lá pro caro? Fui, fui. Eu deixei a toalha? Deixou lá, tá lá. Foi, tu te abençoe, Eliseu. Então, a lagoa subiu, arroz também. Estão cheios, né? A ponto da gente notar as águas nas ruas. A passarela é um por vez, de colete. A passarela é montada em cima de flutuadores. É aquela padrão aí, se vocês pegarem aí e verem aí, fazer uma pesquisa no Google aí e verem. É aquela que vai ser implantada aqui em Arambaré. Tá, turma? Tá bem frio. Eu creio que são oito e vinte e sete agora. Eu creio que esteja em quatro, cinco graus a sensação. Então, é isso aí. Vamos chulhar aí que as coisas aconteçam da melhor forma. Que a gente tenha essa segurança, esse apoio, pra gente poder transitar aí e fazer as nossas atividades, né? Sem problema nenhum. Bom dia. Tá, queridos? Um bom domingo, uma boa segunda-feira. Boa semana pra vocês. Fé e proteção, foco, tá? É o que eu peço. É o que eu peço pra vocês nesse início de semana. Me despeço aqui. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Um beijo no coração de todos.